A moda dos baloiços pandâmicos explodiu um pouco por todo o país. Mas a sugestão desta semana é um dos que tem uma das vistas mais incríveis. Chama-se Baloiço da Boneca e fica em Penafiel. A 30 km do Porto e 25 de Penafiel, no ponto mais deslumbrante da Serra da Boneca, está o baloiço com o mesmo nome. Eu acho que o local, comparativamente com aqueles que nós conhecemos hoje, e que são muitos a nível nacional, o nosso é privilegiado pela vista que tem sobre o Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. A Serra da Boneca é bonita, mas isso não somos suspeitos, porque somos de cansa uns suspeitos para dizer isso, mas tem de facto uma vista privilegiada sobre o Rio de Janeiro. Com acesso aos peixes de raiz e o miradouro, o Baloiço da Boneca foi construído por uma associação de segolido para levar os visitantes até à melhor vista da região. Porque não, no centro da Serra da Boneca, a paisagem estava lá, faltava realmente alguma coisa que se saísse da paisagem. Uma coisa ou outra, acho que eu decidi, talvez o seu material, portámos com a ajuda da Jota Freix e Edson Bolívar, e que precisámos o projeto. Com o dor aos pés, já foram milhares dos que publicaram esta vista nas redes sociais, aderindo à moda dos baloiços panorâmicos em Portugal. O nosso Baloiço, o Baloiço da Boneca, com todo o impacto e com toda a divulgação que teve nas redes sociais, nos mídias, eu acho, e nós estamos perfeitamente convencidos de que foi o impulsionador de todo este boom de baloiços que temos hoje a nível nacional, isso presta-nos de orgulho, obviamente. Baloiços há muitos, é verdade, mas nenhum tem uma vista igual a esta. Tchau, tchau.